Boa tarde, Dia da Mulher, a quem endereço desde já, congratulações por este dia. Hoje nós procuramos lançar mais uma iniciativa de educação para executivos na Católica Porto e nem a propósito, recentemente, terminámos uma reflexão estratégica na área de formação para executivos aqui na Católica Porto, onde procurámos saber um pouco qual seria o nosso posicionamento, quer posicionamento do passado, quer posicionamento em relação ao futuro. Foi um processo abrangente, procurou ser abrangente, ouvimos alunos, ex-alunos, docentes, ex-docentes, empresas, inclusive até colegas de outras escolas. E entre os vários atributos de valor que nós identificamos nesse processo, apareceram alguns que nós procuramos todos os dias continuar a perseguir e que queremos rever também neste curso, nomeadamente a reputação da nossa escola, a forma como nós acolhemos as pessoas que partilham connosco a sua vida, a forma como acolhemos no campus, a forma como a nossa equipa acolhe e integra aos nossos alunos, a qualidade dos nossos docentes. Mas saíram também algumas responsabilidades dessa reflexão estratégica. A aproximação às empresas, a aproximação à indústria, ao setor de atividade e a aproximação também à região, como fatores diferenciadores da Católica Porto Visa School. E nem de propósito, terminámos este exercício há muito pouco tempo e temos a felicidade de hoje rever estes três eixos neste curso. A aproximação às empresas, procurando formar as pessoas numa área específica que exige muito das empresas. A aproximação à indústria, uma indústria muito forte, que nos diz muito a todos nós. E também a aproximação à região, porque a região é muito marcada por esta indústria. Portanto, é com elevada felicidade que hoje estamos aqui para apresentar este curso. Bom, um curso, uma pós-graduação de Fashion Management, tem um conjunto de objetivos vastos. O objetivo mais simples é partilhar conhecimento, é tentar ensinar, é tentar com que os nossos alunos saiam daqui com as competências que esperam sair. Nós construímos este curso com três objetivos basilares. O primeiro é ter uma visão integradora. Uma visão que permita ver a plenitude de uma formação e que procure ver aquilo que nós caracterizamos como uma visão holística 360. E, portanto, a multidisciplinaridade no curso é uma das características. E o meu colega, diretor de curso no Malheiro, terá a oportunidade de apresentar o curso e demonstrar que assim é. O outro eixo é o eixo da gestão. Nós somos uma escola de gestão e procuramos formar gestores. E, portanto, a qualidade da gestão e as práticas da gestão, o criar, o desenvolver, o gerir, o expandir, o inovar na moda, são também características que estão e que fazem parte destes objetivos do curso. Finalmente, porque não podia deixar de ser, a prática. Ensinamos ferramentas. Portanto, é a formação para executivos. É a formação com aplicação prática direta. E, portanto, as ferramentas também vão estar dentro dos objetivos deste curso. Os destinatários são vastos. Os designers, os compradores, os gestores de produto, gestores comerciais de marca, compradores. São todos bem-vindos a este curso e no qual nós temos a felicidade de contar com um conjunto de parcerias, ao qual agradecemos. Agradecemos publicamente e neste evento acreditarem nesta formação, à AEP, à Nivec, à Picapes, à ATP, à Portugal Fashion by Ange e também à Rangel. Este é um dia especial e, para o tornar ainda mais especial, eu passo a palavra ao meu colega diretor do programa, o Nuno Malheiro, que, muito melhor que eu, irá apresentar aquilo que é a estrutura do curso e a filosofia do mesmo. Obrigado. Olá a todos. Obrigado, Luís, pela introdução. Foi bastante completa e bem melhor que o que eu podia ter feito. E, portanto, na verdade, o meu papel hoje é explicar-vos a forma como o curso foi pensado, a forma como o curso foi construído e aquilo que nós queremos que seja a forma como o curso se desenvolve. Muitas das pessoas que fazem parte do curso estão cá presentes hoje e é um orgulho poder contar com todos vocês. E o Luís tocou aqui dois ou três pontos. Eu esqueci de mudar o slide, portanto, se há de encarregar para baixo nesse botão ajuda bastante. Obrigado. E, portanto, a forma como o curso está organizada reflete muito aquilo que o Luís disse. Se, por um lado, nós podemos e temos o orgulho de contar com o apoio transversal das associações setoriais em Portugal, quer seja da associação empresarial, como associações do setor, como a ATP, a Nivec, a Apicapes e, ao mesmo tempo, o Portugal Fashion, nós conseguimos, com esse conjunto de apoios, mostrar a transversalidade que nós queremos atingir. Desde, se nós imaginarmos um processo de produção de uma t-shirt, desde que eu imagino até que eu desenho, até encontrar o material certo, o conceito por trás dessa t-shirt, a confeição, a forma como eu comercializo, o preço que eu imagino para a t-shirt, a margem que eu quero dar em toda a cadeia de valor e aquilo que o cliente final sente quando adquire, isso é este projeto. Este projeto permite e procura permitir que qualquer pessoa que faça hoje parte da cadeia de valor da moda, seja ela um designer, seja ela da indústria, seja ela um comprador de uma marca de moda, seja ela uma pessoa, como temos vários aqui hoje, que tratem da expansão internacional, do desenvolvimento de negócio, do e-commerce, que compreenda essencialmente a sua área, mas transversalmente todas as outras. À data 2, nós, e eu passo por isso todos os dias e acredito que muitos dos que fazem parte do grupo do Centro também o façam, nós temos a oportunidade de lidar com vários pontos da cadeia de valor. E eu podia usar aqui uma expressão, mas estava a me apropriar, do I Have a Dream, mas na verdade o facto de ter este contacto com os vários pontos da cadeia de valor ao longo da minha experiência profissional, como acredito que muitos dos que estão aqui que se reveiam no projeto o tenham feito, fez-nos perceber que à medida que eu vou conhecendo uma área diferente, eu percebo que quem está só nessa área não percebe absolutamente nada, eu tenho muita dificuldade em compreender o que se passa nos outros vetores. Eu hoje estive, são exemplos, mas estive uma pessoa ligada a uma marca que veio ter com a nossa empresa, da área texta, e que nos disse, eu vim falar com vocês primeiro, para antes de vocês apresentarem os materiais aos nossos designers, fazerem uma pré-seleção, senão eles perdem a cabeça e não fazem ideia do preço que podem comprar. E a nossa ideia é que isso acabe, é ajudar a que em qualquer ponto da cadeia de valor, eu tenha noção do que vem a seguir a mim e do que teve que vir antes. E é por isso que o curso está organizado desta forma. É muito importante perceber que a base do curso que se insere no primeiro módulo é essencialmente lecionada por docentes da universidade e que representam efetivamente isso, a base, os conceitos mais importantes que nós temos que ter antes de passar para a especificidade de cada um dos pontos. E portanto temos o prazer de ter docentes que eu, como alumne, que acho que é importante referir, como alumne desta universidade, também tive o prazer de ter como meu professor durante o curso, o Luís é um ótimo exemplo, a Ana Corte Real, o João Pinto são exemplos também, o professor João Pinto e o professor Ana Corte Real são exemplos fantásticos, mas o curso começa com esse módulo de bases, onde nós aprendemos o que é uma marca, como conceptualizar a marca, como pensar a marca, como gerir o projeto por trás dessa marca e como definir a minha estratégia. Mas mais do que isso, temos alguém que não é do centro da casa, mas que está na área texta há muitos anos também, que tem muito reconhecido nessa área, como o Ricardo Silva, que nos permite, para além de tudo isto, acrescentar algo que nós hoje não encontramos, provavelmente numa formação numa universidade em Portugal, que é que materiais é que existem, como é que eu penso a sustentabilidade, de que forma é que eu enquadro conceitos que são diariamente abordados na área industrial, mas que são lacunas muito grandes no resto da cadeia de valor. E portanto é esta a transversalidade que queremos. Seguimos depois para um módulo onde começamos então a lutar, a expandir, a crescer, a fazer o projeto acontecer, e onde já começamos a ter muito mais integração com profissionais experientes na área, que no dia a dia fazem aquilo que lecionam e que podem trazer casos práticos sobre aquilo que vão estar a passar, sobre a informação que querem passar, sobre os ensinamentos que queremos passar facilmente. A ideia no conceito do curso foi, se eu tiver uma dúvida sobre a matéria que me está selecionada na aula, a pessoa que está à minha frente já passou por aquilo, já teve esse contratempo, já teve esse problema, e facilmente me pode explicar como é que resolveu, bem ou mal, o que é que aprendeu de quando correu menos bem, que corre mal a todos em algumas situações, mas essencialmente que me possa dar exemplos práticos, que é algo que nós tentamos trazer ao máximo para esta formação. E terminamos com um módulo de expansão e de crescimento, onde independentemente do sítio onde eu estiver, do ponto onde me enquadrar na cadeia de valor, eu consigo perceber como é que se processa um crescimento de uma marca, que tipo de crescimento é que eu posso ter, quais são os canais que eu tenho de distribuição, sem esquecer uma área essencial como o e-commerce, onde também temos o Fábio, que tem mais do que experiência para nos passar a essa parte. Acho que era injusto falar deste curso, sem referir o projeto de curso. O projeto de curso, que é um projeto transversal, que se irá passar desde o primeiro momento até ao dia em que nós nos graduarmos, ou que os nossos alunos se graduarem, é um projeto que conta para a avaliação, tem um peso brutal na avaliação deste curso, e que procura ser o culminar de tudo aquilo que eu vou aprendendo na medida que o curso vai selecionado. Todas as disciplinas do curso, e isto é importante, o output, a avaliação de cada disciplina deste curso, deverá resultar num input para o projeto de curso. À medida que eu vou aprendendo, e o curso está estruturado dessa forma, do início ao fim da cadeia de valor, se pensarmos no projeto da T-Shirt que eu vos falei no início, é essa a ideia. Portanto, desde que eu comece a pensar até o momento em que eu já vendi e vou gerir a minha relação com o cliente, esse é o processo do curso. E à medida que eu vou adquirindo mais uma camada de conhecimento sobre o projeto de A a Z no texto ali na moda, eu vou trazendo um output para o meu projeto de curso. Projeto esse que deverá resultar num pitch, e que a nossa ideia será que seja apresentada não só a pessoas da área, que possam julgar tecnicamente aquilo que está a ser feito, mas também eventualmente incluir uma vertente mais de private equity, de investment ou de business angel. No fundo, nós queremos passar aos alunos a ideia de que eu quero que vocês saiam com um conhecimento transversal, que consigam facilmente desempenhar qualquer função na cadeia de valor da moda, mas ao mesmo tempo que saiam com a sensação de que tiveram um projeto que resultou daquilo que nós estivemos a passar neste tempo todo. Essa é a parte, para mim, mais importante. E, portanto, sem mais demoras, e porque nós estamos aqui para discutir também e para perceber um bocado de que forma é que este curso pode impactar positivamente no cenário têxtil e moda em Portugal, vou passar, vou agradecer em primeiro lugar aos três oradores que vamos ter hoje, que representam esta transversalidade, vindo da indústria com o Miguel, do retalho com a Filipa, e dos designers com a Mónica, que representam o Portugal Fashion, na parte mais criativa. E a minha ideia é que hoje consigamos perceber como é que cada uma destas áreas da cadeia de valor interpretam este curso e que falta é que ele fazia. E, portanto, obrigado pela vossa presença e vou mudar o próximo slide para passando para a sessão. Obrigado. Ouvir? Sim. Sim? Pronto. Então, este modelo de sessão é um modelo muito simples. Nós vamos fazer algumas questões a cada um dos convidados e, no final, terminamos com uma questão aberta que queremos pedir a opinião de cada um sobre um tema que, para nós, é transversal e que, portanto, será uma discussão aberta que podem interromper-se uns aos outros, fazer questões. Sejam livres. Ok? Eu começo pela Mónica e pergunto-te, na tua opinião, enquanto responsável do Portugal Fashion, um programa acreditado como esse, e com a ligação que tens aos designers portugueses, quais é que são para ti as principais barreiras para que esses designers alcancem o sucesso comercial e que sejam, efetivamente, já os criadores com o sucesso comercial em Portugal? Quais são as principais barreiras para que isso aconteça? Dar os parabéns por esta iniciativa. É uma pergunta que nos preocupa todos os dias da nossa atividade no Portugal Fashion, porque, de facto, eu costumo dizer que nós tentamos ser uma plataforma que dá muito mais do que eventos de moda e que luta para conseguir esse tipo de ferramentas, mas, de facto, vamos sentindo que, muitas vezes, os eventos estão no fim da linha e, na preparação deles, vamos percebendo todas as dificuldades que os designers têm. E, realmente, a parte comercial, principalmente numa fase como esta, em que tivemos uma pandemia e em que, realmente, até mesmo tudo aquilo que tem a ver com a abertura ao mercado global ficou um bocadinho mais comprometido para negócios pequenos como o dos designers de moda, sentimos que, de facto, temos que apostar muito mais nestes apoios. O que é que os dificulta? Desde logo estamos a falar de criativos, estamos a falar também de um mercado pequeno como o português, para nichos, targets de nicho, que são, muitas vezes, trabalhados pelos designers de moda. Sentimos, sobretudo, que, principalmente, na nossa plataforma de jovens criadores, portanto, o volume, sentimos que os designers saem de lá muito mais focados naquilo em que eles têm que ser muito bons, a criatividade, e muito menos preparados para os desafios que o mercado tem do ponto de vista de criação de marca, de ligação à indústria, sustentabilidade até de negócio, não é? Mais do que a sustentabilidade textil e criativa e dos materiais e o impacto ambiental, a questão do negócio. Portanto, nós sentimos que eles, muitas vezes, saem com a ambição de criar uma marca e de serem empresários, mas têm, tudo menos, essa componente desenvolvida. Portanto, toda a área de plano de negócios, toda a área de desenvolvimento de marca, de comunicação, etc. E, muitas vezes, estamos a falar de criativos que começam por ser one-man show e que viram empreendedores sem estarem preparados para isso. Portanto, ver uma pós-graduação como esta e sentir que, realmente, há aqui um plano integrado para todo um pensamento de gestão de negócio em que os designers podem ter uma formação mais especializada e estou aqui um bocadinho a adiantar-me nas perguntas, mas acho que é mesmo muito, muito importante. E depois há um, enfim, em Portugal, do ponto de vista do sucesso dos negócios criativos, costumamos dizer, muitas vezes, que falta uma coisa que nas startups já existe muito, que é os investidores. Mas, inclusive, é para conseguirmos conquistar investidores, é preciso termos aqui uma capacidade de fazer um pitch e de pensar em negócio. Confiança na decisão em que estão comando. Exatamente. E, portanto, e conseguir mostrar também o sucesso comercial desse investimento. E, portanto, esta preparação, esta falta de preparação para captar esses investidores, eles existem pouco em Portugal, reforço, mas mesmo assim é uma dificuldade. E também há uma dificuldade numa questão que é fundamental para o sucesso da criação de marcas em Portugal e da criação de negócios na área da moda, mesmo na moda de autor, que é a criação de ligações com a indústria. E como estamos a falar de pessoas que vêm da criatividade, também é muito difícil, muitas vezes, dar-lhes as competências para que esta ligação com a indústria seja mais natural, até porque estamos a falar de duas preocupações muito distintas de quem tem, de facto, um negócio e está muito estruturado para resultados e a de quem tem um projeto criativo que acima de tudo também está muito focada em ter um determinado posicionamento, em criar brand awareness, em criar, no fundo, um statement que é muito criativo e ainda pouco de negócio. Mas, Mónica, desculpa interromper porque acho que é importante que eu... Só sou random, pode ser? Não, porque acho que é importante porque... É animada sim. Não, porque... Eu acho que é importante haver aqui uma visão muito clara, na minha opinião, que é quando os designers saem de todas as... de... Ai, de todas as faculdades de design, está isto, por assim dizer, há aqui, de facto, uma vontade enorme de eles serem designers de autores, ou seja, de eles criarem peças com o seu nome, ou seja, serem mesmo, como se diz, é mesmo design de autores. Ou seja, há aqui uma vontade de criar, de ser alguém que crie uma casa, não é? Como diz o Valentino, ou como se faz o... Ou seja, e as pessoas têm esse sonho. Agora, existe essa realidade que é para uma minoria e que há de conseguir fazer esse trajeto, mas existe, e aí é que é preciso também criar aqui um bocadinho, tirar esta fantasia e entender, existe o designer que tem que se anular, vá lá, esta sua vontade de autor e pôr-se ao serviço de uma marca e desenvolver e ter toda a noção, portanto, estamos aqui a falar de dois caminhos distintos, acho eu, e acho que... E às vezes complementares, não é? Porque muitos deles vão colaborando com marcas e anulando essa identidade em nome próprio, não é? Muitas vezes por uma questão até de subsistência. Não, mas porque eu acho que é mesmo muito importante e Portugal não sei como, não consegue de facto vingar com designers de autores e, portanto, isso custa-me porque temos toda a indústria que temos, temos um lado criativo muito bom, principalmente aqui no Norte, tenho que dizer isso, e custa-me um bocado e eu não sei se isto não tem a ver, peço desculpa se estou... Isto tem um bocadinho também a ver com uma questão um bocado cultural e até social, porque nós achamos sempre que o lado de fora é que é bom, não sei se vocês tinham esta ideia, mas lá fora tudo o que é bom é que é o que vem lá de fora. Enquanto há certos países, como a Espanha, por exemplo, que são altamente patriotistas e, portanto, conservam tudo o que é cá dentro e, portanto, investem e absorvem tudo o que é nascido dentro do seu próprio país, nós temos a tendência de fazer o contrário, de ir buscar lá fora e consumir o que é lá fora porque lá fora é que é bom e não cá dentro. Portanto, muitas vezes temos imensas marcas portuguesas, não só do fashion, mas dos outros setores, que são muito mais conhecidas lá fora do que cá dentro, que cá dentro não são conhecidas e, portanto, isto é um contrassenso, de facto. Eu acho que... Eu gostaria e gostava imenso de ver continuar a existir a design de autor, mas, de facto, depois também designers que consigam entrar na parte mais comercial e no fashion retail mais... mais, pronto, mais arte. E, provavelmente, essa é uma boa deixa para a pergunta seguinte e também dirigida à Filipe. Nada disso ensaiado. E que, julgo que, de certa forma, já foste tocando, Filipe, que é este tema da competitividade, não é? Tu, no teu caso, tens responsabilidades efetivas de direção executiva no campo da marca, da criatividade, o mercado doméstico relativamente reduzido e, depois, fora de Portugal, competidores muito relevantes de mercado francês, espanhol, britânico. E a pergunta para um milhão de dólares é como é que conseguimos competir neste mercado global? Quais são os nossos argumentos para essa competição? Bem, tenho cinco minutos, não é? Antes de mais, queria agradecer-vos aos dois por me terem aceito porque, só para explicar, eu não fui convidada, eu pedi para vir, eu pedi para vir falar, de tal forma, era o entusiasmo desta pós-graduação, dizer, finalmente, e só um bocadinho, antes de entrar nessa questão, obviamente, vou lá chegar, mas só para vocês perceberem, eu entrei no Fashion Retail através da Sisley e da Benetton, portanto, eram grupos que tinham uma cultura e tinham toda uma dinâmica muito própria, e entrei depois para a ZIP e para um grupo que as pessoas conhecem, a Sonei, não é? A Sonei, que, passado pouco tempo de lá estar, e portanto, me disseram, tu para continuar, tu tens de tirar um curso de gestão. Eu disse, como? Tu para continuar, tens de tirar um curso de gestão. Então, obrigaram-me, durante quatro meses, a estar semanas inteiras em que eu fazia desenhos, a tirar um curso de gestão, na PBS, na PBS, que era curso de executivos, portanto, dei os T's, dei os EBITAs, dei aquilo tudo, isso, pronto, sim, então, isto não faz sentido. Hoje, gostaria imenso de dizer ao meu administrador que tomei essa decisão para vir tirar este curso, eu acho que ele, aí percebia que eu não precisaria desse curso, portanto, eu acho que este curso, e por isso é que eu queria agradecer de estar aqui, queria mesmo, estou mesmo contente, porque acho que eu só vejo isto lá fora, no Santos Martins School, só existe, até mesmo quando estou com as minhas equipas, e porque já estive na cadeia de valor com várias equipas, nunca há um curso que efetivamente fale da cadeia de valor toda, acho sempre que está sempre ali, setorizado, e lá estou a tornar isto, uma, não uma cadeia, mas sim, este cantinho, e mais este cantinho, nunca tive, sem ser em Londres, e portanto, obviamente que estou muito contente, por isso queria agradecer de me terem deixado entrar à força na pós-graduação. Relativamente, como é que nós nos tornamos competitivos lá fora? Primeiro, a grande questão para mim é muito clara, e há pessoas que me conhecem bem, sabem que, claro que existem os números, os números são muito importantes, mas depois existe uma alma, que a alma é o que conserva e o que nos dá o rumo às coisas, e eu falo isto no que é realmente o teu propósito. e de facto, hoje em dia, temos tanto barulho no mundo, que ou as pessoas sabem realmente o que é que tu és, ou o que é que tu és relevante para eles, e o que é que eles, ao irem ter contigo, recebem, é muito claro isto, ou então, deixam de fazer sentido. Portanto, uma coisa muito importante é, de facto, nós temos uma visão muito clara do nosso propósito, ou seja, porquê que nós estamos aqui, não é? Porquê que esta marca existe, porquê que estamos aqui, porquê que estamos neste mercado? Depois existe outra questão que é, o mercado infantil é efetivamente muito difícil, o adulto é muitíssimo mais, mais fácil, isto tem muito a ver com o estilo de consumo, enquanto o adulto consome, até porque se chateou com o amigo ou com o amigo, portanto pode ser um xanax, não é? Numa criança, sem dúvida, que o comportamento do consumidor tem a ver com a necessidade, ele mudou, ele cresceu, portanto tudo isto não é tão sexy como no adulto. Depois, obviamente, é olhar para a nossa relevância, ter muito claro qual é a nossa proposta de valores e obviamente temos uma série de canais, temos o franchising, temos o wholesale, temos o digital e é ter uma estratégia, lá está, multidisciplinar destes canais todos, entrar nos países, testando e encontrando realmente a nossa relevância. Quando nós sabemos o que somos, é muito mais fácil depois estarmos com os outros, isto seja nas relações pessoais, seja nas relações empresariais, é ter muito claro o que é que somos, o que é que queremos e depois é entrar com confiança e testando, errando, testando, errando, testando, acho que basicamente é isto, ou não? Não? Conseguem ouvir-me? É isso, eu acho que este curso responde ao que a Mónica dizia e ao que a Filipe dizia também, na medida em que eu não tenho dúvidas que os nossos designers são capazes de encontrar o propósito. Imagino que sim. Têm uma dificuldade muito grande em conseguir as três coisas ao mesmo tempo, que é o propósito, dizer alguma coisa que mais ninguém diz, mas têm também que ser capazes de gerir operações, de pensar a estratégia, de gestão, pura e dura. E no fim têm que ter dinheiro também, porque isto demora muito tempo. e nós em Portugal temos alguma dificuldade nessas três áreas, mas sobretudo também porque têm que ser um pouco menos quando começam, porque a Sonai não faz as marcas todas. Portanto, há aqui um espaço para todos os outros, desde que consigam agregar em equipas muito nano, numa escala muito pequena, competências que são muito holísticas e é isto que o curso vem a fazer. Acho que é muito interessante, precisamente por causa disso, pensando nesse tipo de aluno. Mas também, para quem está na indústria, como eu, e eu vejo a indústria do lado da produção, somos quase como as trincheiras desta coisa da moda, também é relevante. E dou-vos um exemplo particular. Eu também fiz o CGG, também sou uma vítima. Mas... Estas têm lá o dossiê, levam sempre comigo. Ah, eu gosto muito. Nunca fiz um único trabalho. Não fiz, olha, não fiz o trabalho final de curso, o projeto não fiz. Ah, eu fiz. Gostei muito. E agora sei que é uma minha vida também. E foi interessante, porque eu quando acabei o curso, porque eu sou arquiteto, então, à altura eu tinha que fazer um curso de gestão, então fiz esse. E depois, quando saí do curso, isto foi há 10 anos, a primeira coisa que eu fiz foi pedir emprego a uma marca. E mudei-me para Londres e trabalhei numa marca que só vende online, 300 milhões de euros de negócios, mais ou menos. Só? Só. e tive a sorte de poder tocar nos departamentos todos, uma coisa tipo isto. Está aqui, é tipo, pareceu o pós, fiz este programa na prática. Encontrei-vos a todos, Hã? Encontrei-vos a todos. Exato. E foi muito interessante, lembrem-se de eu falar no contexto da indústria, de alguém que está na produção. E foi muito interessante porque eu como toquei, tive com os compradores, com os merchandisers, com os designers, com o marketing, com a marca com o impacto global, que trabalha em todo lado, e eu tive inputs dessas áreas todas. e o que foi interessante é que eu quando voltei à minha operação nas trincheiras, eu trouxe uma visão muito mais holística, mais uma vez, e nós hoje, desde essa altura, as nossas operações transformaram-se enquanto empresa, enquanto fabricante, para responder para responder aquilo que a marca precisa, o que as marcas precisam. Portanto, esta visibilidade foi crítica, por exemplo, para que a minha empresa crescesse 100% em 5 anos. Mas esse é um bom ponto para passarmos para o próximo tema, que é, nota-se isso quando se visita à tua fábrica, eu conheço pessoalmente, portanto, mas de que forma é que, numa altura em que se fala do aumento dos custos do contexto, da falta de mão de obra, da inflação, da geopolítica complicada que temos hoje em dia, e que Portugal pode assumir aqui uma posição que já era de destaque, mas de centralidade, e quase de isenção de tudo o que está a acontecer, mas estas sinergias na indústria não é só dizer que queremos criar sinergias, de que forma é que, o que falta é que fazia ter uma coisa como estas para efetivamente compreendermos uns aos outros, e qual é a importância de nos compreendermos uns aos outros, de compreender a marca com quem estou a falar, o fornecedor de fio, com quem tem que negociar, isto fazia falta? Sim, sim. Os níveis de visibilidade para aquilo que são os indutores de valor durante as marcas são muito diferentes. Nós, na confeção, estamos muito próximos da marca, tendemos a ter mais visibilidade do que, por exemplo, um fornecedor de fio ou um malheiro, que tendem a ser um pouco mais reduzidos no ângulo de visão sobre o... Sem ser a Tintex. Sem ser a Tintex, claro. E, portanto, o fenómeno que eu retratei com eu ter estado fora aplica-se a qualquer passo, a qualquer player da cadeia. Nós, com este curso, estamos precisamente a abri-lo à indústria toda e quem o fizer não tenha uma dúvida que vai conseguir encontrar pontos de ligação, que, no fundo, têm todos que vão dizer a mesma coisa, fazer melhorar a proposta de valor. Não é pelo preço que a indústria da estela em Portugal existe, tem que ser pelo valor e ele parte muito da lógica do cluster. O facto de nós, na Pedrosa e Rodrigues, por exemplo, quando falamos, quando tratámos, quando servimos uma marca, estamos a agregar, somos o resultado final de uma colaboração que, se calhar, teve na Inovafil, depois passou pela Tintex, depois foi ali uma junção de forças específica num só produto para aquele cliente. no produto seguinte que é produzido aquele dia à tarde, já é outra cadeia de valor que foi estabelecida e a seguir é outra cadeia de valor. A vantagem do nosso cluster está exatamente aí. Nós conseguimos, ele é atomizado e é talvez a nossa maior força. É o facto de conseguirmos articular a proximidade física já temos. O que nós procuramos aqui é a proximidade intelectual. Exatamente. O alinhamento para a proposta de valor é fundamental. Mas uma coisa que eu gostava de dizer que é este curso, um bocadinho porque eu só tenho um lado mais criativo embora também tenha um lado estratégico. Não sei se estás a perceber mas está ainda grávida. Por isso eu não me estou a sentir assim neste lado tão formal mas pronto vou tentar. Acho que é muito importante de facto a indústria da moda é uma indústria sexy. Porquê é que éramos que é não uma indústria sexy? É uma indústria que eu hoje continuo a trabalhar por paixão. Continuo a trabalhar a amar aquilo que faço. Não estou a tratar de parafusos. Não estou a tratar de... Podia fazer a mesma função em parafusos, em xampôs, mas não faço. Há aqui um... Há aqui quase um chamamento e quem não sabe tão bem como eu que há de facto aqui um encantamento que vai desde quem desenha até a parte da própria da própria indústria que há um amor muito grande sobre isso. E o que nós sentimos é que isto tem uma cultura muito própria. Isto tem uma cultura muito própria, tem uma linguagem muito própria e este curso vem ajudar muito isso porque eu sinto, por exemplo, que ninguém tem noção e só quem depois está realmente numa marca é da complexidade que é trabalhar o fashion retail. primários devem ser dos poucos produtos que têm cor tamanho portanto parafuso não tem tamanho arroz não tem tamanho xampô não tem tamanho depois há outra variável que existe que tem a ver com a estética no sentido de é uma variável que vai quase eu achar ao longo da cadeia o axómetro portanto eu acho cheiro eu não acho cheiro eu não gosto da borboleta mas porquê folhos? mas porquê que puseste isto? isto não é discutível num parafuso nem é discutível numa embalagem de pantene como existem imensas outras questões nesta 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 área muito peculiar e que de facto não existia em Portugal e volto a dizer que ajudassem os gestores a pensar de uma forma criativa e ajudassem os criativos a pensar de uma forma de gestão ou seja unir o coração ao cérebro e estarmos todos aliados para de facto estarmos a construir uma cadeia de valor para um bem final e eu sinto muito isso ninguém acho que poucas pessoas têm noção que por exemplo na nossa marca Zipi nós começamos com designers modelistas merchandising controlo de qualidade visual plan mercados downstream upstream e-commerce portanto nós somos 150 portanto é uma e todos nós temos que contribuir para o mesmo e a verdade é que são criativos com pianeles a falarem não é e portanto a beleza que esta pós-graduação pode trazer é que começámos todos a ter uma linguagem muito mais ágil e lean no percurso e no que é que nós no final queremos entregar porque no final todos queremos o mesmo é vender não é? Muito Dito isso trazendo um bocado um bocado atrás e à parte mais criativa em que tu falas realmente em Portugal nós temos formação criativa muito forte temos designers muito bons mas que depois têm esta dificuldade em chegar lá e tu que estás mais ligado a isso qual é na educação em Portugal até chegarem os designers até a ti até ao Portugal Fashion seja no volume sejam designers que aparecem de outra forma qual é a maior lacuna? O que é que existe nessa formação que os impede de terem esta preparação? Achas que é cultural? achas que não sentem necessidade até chegarem aí? Com algumas pessoas ligadas ao ensino da moda em Portugal e a última delas dizia-me assim não Mónica mas o problema não está no curso porque nós estamos a formar designers de moda se depois o designer de moda quer criar uma marca então sim ele tem que procurar uma formação para conseguir ser também empresário e é um bocadinho isto também estávamos aqui foi intervenção há uma na católica agora exatamente pronto e a resposta no fundo é um bocadinho essa ou seja é óbvio que nós temos alguns casos temos felizmente casos de sucesso e até pegando um bocadinho no que diziam há pouco muitas vezes que começam de fora para dentro não é? e no Portugal Fashion temos um caso que eu gosto sempre de falar dele porque de facto é uma marca que já vende em 25 países chamada Ernest W. Baker ainda não fizeram um desfilo estão connosco num registro de apresentações já estão no calendário oficial de Paris fizeram sempre enfim também surgiram em pandemia mas isto para dizer o quê? eles conquistaram um calendário oficial tão difícil como o da Semana de Moda de Paris depois de terem feito um percurso comercial e se calhar também isto leva-nos a perceber um bocadinho que a formação que tiveram ganharam também tiveram na fase final de uma competição importante que lhes deu networking e que lhes deu mentoria e no fundo deu-lhes tempo para preparar se calhar os tais 5 anos para preparar aqui a coisa de uma forma diferente a transversalidade e compreender toda a área não é só daqui para aqui não, não, não também é importante perceber tem que ser tem que vir dos dois lados e o curso reflete isso quer dizer pode haver pessoas que hoje são essencialmente mais analíticas e mais já estão um bocado mais à frente na cadeia de valor que compreendam a importância e é importante isso de vir atrás de compreender o que está mais atrás isso é tão importante que é uma discussão que temos muitas vezes internas que é conseguir não é possível de x pessoas daquele departamento poder aí viver as dores do outro departamento e viver as dores do outro departamento porque achamos sempre nós que somos nós que estamos a a ser prejudicados e que não estamos a ter a noção do impacto do nosso desconhecimento face ao seguinte e acho que de facto lá está esta paz de graduação vai fazer com que todos tenham uma visão global independentemente de irem mais para a gestão mais para marketing para o que for dentro do setor ter uma visão de facto de toda a cadeia e perceberem que no final de contas independentemente de onde estiverem onde é que podem criar valores e onde é que podem ter os impactos e onde é que de facto e tem uma visão muito ou seja deixam de olhar para a árvore e passam de olhar para a floresta um bocado isto e portanto isto fantástico um dos pontos da cadeia de valor é a parte da indústria da produção e há aqui todo um contexto que é semelhante quer sejamos em Portugal quer sejamos em qualquer outra geografia um contexto de escassez de mão de obra disrupção das cadeias de abastecimento disrupção das matérias-primas guerras e há aqui uma ambição de Portugal sobre esta indústria em particular já falamos muito de design já falamos muito de formação transversalidade e a indústria como é que nós podemos olhar para esta indústria em concreto em Portugal a indústria no sentido da produção que fatores competitivos é que nós podemos identificar a indústria em Portugal tem feito um percurso muito interessante em que nós estamos e é o que os indicadores mostram desde 2004 é uma progressiva subida na cadeia de valor nós estamos cada vez vou dizer até 2021 porque em 2022 eu não faço ideia o que vai acontecer mas até aqui nós fizemos todo um percurso de com menos recursos produzir mais valor e isto conseguiu-se pela sofisticação que a indústria foi adquirindo neste momento a última reflexão que tenho a minha perceção é de que a indústria portuguesa conseguiu ter a performance que teve porque está cada vez mais alinhada com aquilo que é o relevante para as marcas com quem as marcas que servimos para baixo quer dizer que ela é cada vez mais assente no serviço a fatura diz produto mas o valor está no serviço associado a esse produto a nossa capacidade de nos alinharmos de nos alinharmos com as narrativas de cada uma das marcas e entregar apenas valor específico àquela marca isto quer dizer que para uma determinada marca que está em determinado setor em determinado segmento nós vamos fazer as propostas certas de materiais vamos fazer as propostas certas de técnicas de bordados e de estampados vamos fazer as propostas certas inclusive a de logística isso quer dizer que nós temos de ser capazes de articular o trabalho de toda a gente na cadeia de fornecimento como já vimos é muito diversa mas está muito agregada geograficamente no norte do país e esse foi o caminho que nos trouxe até aqui o próximo movimento relativamente à escassez de mão de obra vai fazer com que nós peguemos neste conhecimento adquirido e vamos começar vamos mantê-lo em Portugal mas vamos começar das duas uma ou as duas em simultâneo exportar produção a parte comoditizável do processo tem vindo a acontecer e vai continuar a acontecer a exportação para o norte da África por exemplo e por outro lado também a importação de mão de obra não há outra forma de responder às necessidades atuais do mercado mas a evolução tem sido clara portanto tem tudo que ver quando nós nos aproximamos cada vez mais de uma versão sofisticada daquilo que é o private label em Portugal mas obrigado há uma coisa que é indiscutiva que é produção em Portugal é altíssima qualidade claro que sim acho que as pessoas podem não ter noção mas grandes costureiros e grandes marcas vêm de propósito a Portugal porque a qualidade do nosso algodão e da nossa convenção é fabulosa portanto e não é só qualidade imagina nós temos empresas de textos em Portugal para o produto feiti gosto tamanho enfim haverá sempre alguma exceção que contradiz aquilo que eu vou dizer mas cada vez mais e posso falar pela minha empresa neste momento 40% do nosso negócio é com marcas do grupo LVMH portanto estamos a falar de coisas com um segmento muito alto em que a qualidade é completamente nada por adquirir pode dizer Louis Vuitton sempre por acaso não faço essa primeiro não me importava desse grupo sim desse grupo e isto quer dizer que estamos de facto na versão mais sofisticada possível daquilo que podemos fazer não obstante continuamos a precisar de pagar a renda isto quer dizer que é preciso ter alguma componente do nosso negócio que também tenha um pouco mais de volume que é o que ajuda a criar escala a dispersar com os filhos e é este mix certo que Portugal mas a Zara vem muito a Portugal porque tem volume e ao ter volume consegue ter um preço a Zara foi talvez o Inditex digamos assim sim a Inditex foi talvez no último ano verificou-se o maior encolhimento que há a história com a Espanha a nível de exportações e tem que ver com eles estarem a deslocar a produção para outras geografias mas a Zara tem um papel muito importante a Zara mantém o Inditex mantém a dimensão do classe e aculturou-nos tanto muitos fornecedores começaram a criar também funções dentro lembro-me de ir a fornecedores que têm inclusive gabinetes de design dentro para dar propostas à própria essa é uma das características das conferências que fazem Inditex sim eles obrigam-nos também a andar a outra velocidade e a perceber e aprender com o negócio isso é muito interessante para a questão dos designers porque estão lá muitos designers a trabalhar e a fazerem produtos muito bem desenhados que a Zara depois aplica branding essencialmente e que pode ser uma boa oportunidade para nós nós de Portugal porque há ali muito conhecimento adquirido que está neste momento só aplicado a private label orientado para Inditex e grupos de fast fashion desse género mas há ali conhecimento que aliado às competências técnicas às competências certas de gestão pode ser um bom uma boa pool para amanhã sair sair em marcas portuguesas eu acho que aí honestamente acho que estamos numa fase em que essa abertura está a mostrar que realmente parte do nosso valor acrescentado também está no design ainda que estejamos a trabalhar com private label ainda que estejamos a trabalhar com grandes casas mas elas já perceberam que têm muito mais aqui do que só produção com prestígio e com uma identidade estética elevadíssima não deixam de trabalhar connosco e muitas vezes é muito comum mandarem-nos os mood boards em que estão ainda muito no início do processo e perdidos propostas e os mood boards são do género eu estou a pensar longos caminhos na praia com unicórnios e nós lhe propomos todo o tipo de soluções e de materiais e de bordados e de artworks alinhados com esse mood board e portanto a confeção hoje é o alinhamento de tudo o que está para trás de tudo o que é a cadeia de fornecimento e é depois a entrega processada na medida certa com aquilo que a marca precisa e está a pensar naquele momento acontece em parte e aqui a Filipe pode-me confirmar se é verdade ou não mas também acontece em parte porque todo o conhecimento que tu tens até o teu ponto na cadeia de valor as marcas têm dificuldade em encontrar dentro das próprias equipas ou seja conceptualmente eu consigo imaginar a tal coleção com nuvens e unicórnios assaltados mas depois quero concretizar escolher o material certo com certificação certa e dentro da tua equipa não sentes que falta essa estás a falar numa lógica de quando eu tinha a área de produto que era design to cost um designer a ter muito claro que ao desenhar com aquela matéria-prima com aquele botão daquela forma estava a trabalhar para aquele preço de custo e tudo mais claro que é difícil e também não se tu de certa maneira também não desafiares com outras matérias-primas com outras abordagens entramos num pão com manteiga todos os dias não, não, não mas acho interessante outro ponto para mim o ponto mais difícil até nem é esse imagina assim a pessoa que está a desenhar a coleção teve que perceber e teve que antever uma série de movimentos de uma série de captar uma série de tendências teve que perceber movimentos porque obviamente as tendências não vêm só daquilo que a Zara diz a Zara já é quando massifica em que tentar perceber o que é que vai dar o que é que não vai dar em que depois escolhemos a paleta de cores em que depois escolhemos as abordagens ao nível do all over print e depois o problema é quando chegamos à parte da venda devemos dizer assim acho que é isto não, não eu quero o encarnado e o amarelo do ano passado porque isso é que eu sei que vendeu portanto também há aqui uma questão que acho que é importante para e portanto nós já tivemos vários modelos mesmo internamente hoje por exemplo uma sandágen que está junto com o produto nesse sentido que é haver também aqui uma legitimidade no sentido de acreditar na parte criativa e perceber porque há todo um processo ou seja a própria lógica das tendências existe uma lógica não é agora existe o que é que é paniche o que é que é mass market tudo isto tem uma história e às vezes o que nós sentimos é efetivamente do outro lado que as pessoas não entendem isto e portanto às vezes chegam ao ponto de estar a dizer manda-me lá o amarelo para o verdes aos favores não mas o amarelo está mais que visto é que vai sair e de repente passado conseguimos pôr duas peças em amarelo e depois estão ali sempre em best-seller 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 e dizem ah e depois um ano a seguir o que é que querem? O amarelo mas já não é o amarelo é o verde percebes? Isto é a nossa luta porque também entende isto é uma é um é um é um setor que também é muito fácil gerar stock porque acho que há muito tempo tendo de cedência temos que prever compras temos que prever matérias-primas temos que prever produções temos que estar na cabeça dos clientes temos que antecipar as necessidades dos clientes porque o que é engraçado é nós neste momento temos a ver coisas que nós sabemos que amanhã tu vais querer aquele verde mas tu hoje não sabes que és aquele verde e eu estou a analisar é o encarnado e o azul portanto isto é complexo tem aqui uma parte de risco e portanto esta parte lá está entre o coração e o cérebro também se esta questão de cada vez sermos mais unidos nesta gestão é muito interessante sim e não respondi nada a que tu diz mas sim é verdade que o design devia ter mais noção do design do cost vai entendo quando nós tentamos várias vezes ir aos fornecedores tentamos levar as equipas aos fornecedores mas por outro lado também não queremos tirar a criatividade percebes porque e como há tantas também claro que nós temos já matérias-primas-base já temos muita noção e há coisas que os próprios designers na nossa marca até porque uma proposta de valor level for money bastante acessível há muitas coisas que os designers vão sabendo mas também é importante beber novas matérias-primas é importante beber novas tendências e portanto também não gostamos muito de castrar agora render aquela t-shirt 399 não há muito a fazer e não há problema se nós capacitarmos ainda mais pessoas que estão na indústria para responderem aquilo que tu procuras não há problema em vir buscar inspiração na indústria muito pelo contrário muito pelo contrário e há aqui uma só tocando no que estávamos a contar a visibilidade que eu tenho sobre esse processo com quem trabalho vejo-os organizar as coisas de uma forma desse género mas com uma ligeira variação que é do género focarem-se muito naquilo que são os bankers aqueles que consistentemente aqueles modelos que consistentemente geram retorno depois os outros que são os que vão sofrer variações e depois a última camada que é aquela onde introduzimos novidade e o que eu vejo consistentemente é designers a terem que trabalhar em equipa com buyers e merchandisers o buyer está lá a controlar custos o merchandisor está lá a dar impulsos e está a dizer já em 2003 já em 2013 eu vi a KPIs que diziam o melhor vestido tem a forma assim a bainha é assada o coladinho é assim a tamanho é tinham todo um conjunto de métricas que por um lado criavam balizas funcionais do ponto de vista comercial ao design e por outro lado criavam restrições pura e duro mas fazia com que os designers tivessem que ser criativos dentro daquilo que a marca sabia se funcionava para o consumidor a que respondia o design o design na sua pura das realidades é resolver um problema o design é resolver um poder é uma solução portanto tu estás toda a razão hoje em dia é assim que funciona sim sim e nós nas fábricas respondemos diretamente a isso mas depois acrescentamos naquela última camada que eu disse aquela que tem novidade é onde nós estamos constantemente a introduzir elementos porque esses vão ser os futuros bancos vão ser os futuros bestsellers mas agora imagina agora imagina que aquilo era boho e tinha aquelas cores e depois tinhas os key items que aquilo era era um flash de moda mas aqueles flash de moda até venderam muito e depois veio o merchandising e o sourcing a querer pôr aqueles key items junto cá embaixo que é bestseller mas junto cá aí agora estamos a fazer piratas mas põe aí o cavalo põe aí o cavalo porque o cavalo foi um bestseller não mas isto não põe aí o cavalo isso foi um bestseller são as discussões claro isso aí são boas mas são giras são e há aqui outra coisa interessante nós na indústria temos que é nós trabalhamos com 40, 50 marcas diferentes por ano ou seja nós vemos muito mais diversidade do que os designers nos ateliês das marcas certo e então eles já perceberam isso portanto hoje é muito comum termos designers a estarem a querem estar connosco a passar alguns dias duas vezes por ano para perceberem o que é que anda a popular na e uma das minhas viagens anuais é com a mala de pés-celas que a gente quer ver em que eu levo o que é que fizemos durante o ano anterior e que correu bem e então dá-lhes visibilidade sobre materiais sobre linguagens estéticas sobre a imensa coisa que eles não que as marcas em si não vêem e aquelas mais atentas tendem a isso é uma regra que é olhar para as vossas-celas isso é obrigatório é obrigatório isso sim faz parte bom este é um daquelas mesas redondas em que o nosso trabalho de pivô está claramente facilitado porque estaríamos aqui seguramente toda a noite em Amena Cavaquena no entanto temos aqui um objetivo também um KPI KPI no tempo mas não resistimos a uma pergunta final que de certa forma já foi abordada mas agora no contexto desta discussão poderá ter aqui alguma síntese que é dentre tudo aquilo que foi abordado a indústria o design a integração a adaptabilidade a flexibilidade o conflito interno entre funções tudo isso nós procuramos pôr neste curso vocês também estão do lado da gestão de equipas gerem pessoas contratam pessoas tentam reter talento desenvolver talento numa visão final de que forma é que este curso pode encontrar essas preocupações eu posso começar? a Filipe pediu para estar cá hoje e eu pedi logo uma coisa mais que foi uma parceria para que o próximo vencedor do concurso do Portugal Fashion do concurso de novos talentos tivesse uma inscrição nesta pós-graduação portanto a minha tentação foi logo antes de pedir uma para mim também queria pedir para eles porque de facto eu já passei também por uma pós-graduação em gestão e sei que realmente não é lá que eles têm que estar é num curso como este portanto é fundamental e se eu pudesse não pedia uma pedia várias inscrições porque tenho a certeza que em todo o painel do Portugal Fashion há muitos outros designers que gostariam também de fazer um curso como este e acima de tudo gostei muito de ouvir que do lado da indústria também há de facto o interesse porque de facto isto pode ser para além de tudo pode ser uma plataforma de networking incrível e eu acho que nestes projetos finais que vocês vão ter adoraria vê-los e perceber que vão sair dali projetos que se calhar vão ser as tais marcas que nós precisamos lançar em Portugal numa fusão de interesses e até de mentalidades entre designers e indústria portanto muitos parabéns pela iniciativa e espero mesmo que isto seja um curso que vem para ficar muito obrigado eu queria só dizer que acho na perspectiva da gestão de pessoas um curso deste é excelente para quem quiser evoluir na indústria porque fica com um conjunto claro tem uma visão super ampla do que são todas as interações possíveis e todos os inputs que esta atividade pode ter e nesse sentido independentemente de onde está neste momento fica no mínimo mais capacidade para o que está a fazer mas ganha claramente mais potencial de evolução seja onde está ou numa futura posição eu vejo eu sou um bocadinho mais ambiciosa eu 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 vejo isto pela primeira vez a moda pode ser falada em Portugal ou seja no sentido em que existe independentemente do que ser um gestor independentemente do que trabalhar em marketing independentemente de eu trabalhar em e-commerce e eu ter aquele fascínio por moda eu tenho onde onde ir me formar posteriormente que não existia e portanto pela primeira vez a moda pode ser falada em Portugal pode ser pode ser uma hipótese de carreira nas pessoas pode ser uma hipótese de entrar em grupos como existem vários em Portugal e lá fora portanto eu posso dizer que tirei uma pós-graduação em Portugal e a seguir entrei num grupo como a H&M entrei num grupo como a Zara e estou com a formação correta estou com as noções todas e portanto eu acho que pela primeira vez graças a vocês a moda pode ser falada em Portugal no ponto de vista não estou transmissando muito bem a Mónica é capaz de de rebater e dizer que a moda já é falada no Portugal no sentido a moda como negócio a moda como negócio o que eu sentia muito era era isto era um como dizia a Mónica não me deponham um curso de gestão por favor e há muitas pessoas que chegam à nossa empresa que que dizem eu gostava gostava de saber de moda eu gostava de experimentar moda porque é sexy não vamos dizer que não sim imagina alguém que venha trabalhar comigo e que tenha tido 5 anos contigo certeza que vai dar-se bem do meu lado e a mesma coisa com este curso com este curso senão não seria possível ah com este curso por outro lado também ajuda imenso porque em vez de estarmos a formar pessoas durante 5 anos acho que quando alguém vem com esta posgradação acho que há aqui uma capacidade de formar só durante o ano porque só explicar toda a cadeia eles têm quase que ter uma estação inteira ou duas estações para perceber todo o ciclo e o complicómetro do ciclo porque trabalhamos quatro estações em simultâneo e é tudo muito complexo é muito rápido e portanto isto vai ajudar a ver a árvore e portanto as pessoas entram com um conhecimento muito maior e com uma que facilita imenso as marcas na verdade tudo o que vocês disseram são as bases do que este curso é este curso foi construído e antes do Luís fazer um encerramento formal da sessão este curso foi construído exatamente para que um designer que está a começar a carreira possa por um lado construir um projeto de sucesso para ele próprio mas ao mesmo tempo caso queiram ingressar na parte comercial numa marca numa empresa tenha noções que o permitam ter uma vantagem competitiva face a todos os outros ao mesmo tempo que permite que uma empresa como a tua ou mais pequena como a Sonei ou uma marca mais pequena que consiga nos quadros ter pessoas que percebem o processo todo do produto e para além disso que quando alguém como a Sonei ou outra marca qualquer pretenda contratar alguém para uma função seja ela qual for porque essa é a parte importante do curso é seja ela qual for isto seja uma vantagem competitiva porque eu sei que mesmo que te peça para seres um buyer tu vais ter noções do que se passa de um lado do marketing da criação de marca do produto em si portanto ao mesmo tempo que e eu compreendo o que o Miguel diz que ter alguém na indústria que compreenda os calendários é extremamente importante e eu só estou a falar da parte dos calendários não estou a falar de mais nada perceber a importância de uma amostra eu quando entrei na indústria fui das primeiras coisas e falo muitas vezes com o Ricardo sobre isso a importância que uma amostra que é a encomenda mais pequena que nós vamos ter tem para aquilo que vai acontecer daqui a três ou quatro meses mas é complicado passar essa eu acho que agora com esta nova com a transição geracional que está a existir e com o facto de nós já termos esta curiosidade natural de conhecer mais daquilo que nos passa à nossa volta e não só naquilo que eu faço entra malha de um lado sai do outro eu acho que já ajuda as empresas a estarem mais capacitadas e é parte do sucesso daquilo que está a acontecer em Portugal é exatamente isto e este curso procura e agora para terminar essencialmente transmitir a importância de perceber o que o outro está a fazer seja à minha frente seja atrás de mim para que eu consiga desempenhar melhor a minha função e que seja mais positivo eu quero só terminar agradecendo a todos aos três só tem só uma coisa que a Mónica disse e acho que é mesmo importante que é o networking ou seja de facto nós temos aqui três vértices temos a indústria temos os designers temos as marcas temos a produção e de facto não havia nada não havia nada que juntasse estes 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 três ou seja e acho que com esta pós-graduação vamos conseguir tornar isto tudo muito mais muito mais orgânico não é? o conhecimento de quem é este que andei contigo na pós-graduação vem visitar a minha indústria tu és designer eu posso te ajudar nisto portanto eu acho que vai como eu digo acho que isto vai mas pronto eu sou uma sonhadora mas objetivo é esse e é bom saber que vocês como representantes do ponto em que se encontram na cadeia de valor pensam assim portanto terminando eu quero só agradecer-vos pela vossa presença pela partilha da vossa opinião e do quão relevante o curso é para quem o quiser de facto frequentar gostava de terminar antes de passar a Luís a dizer o seguinte este curso este curso é importante para qualquer ponto da cadeia de valor é importante para qualquer pessoa que já esteja na cadeia de valor ou que queira entrar nela e portanto o nosso objetivo é que não só capacitemos pessoas mas ao mesmo tempo capacitemos a indústria as marcas e os designers que existem em Portugal portanto agradeço-vos a todos agradeço-vos à Católica pela oportunidade de desenvolver este projeto e permito e deixo o Luís não se esqueçam de contactar a Católica no caso terem interesse de participar no curso e deixo o Luís terminar da fornada da fornada pode ser eu fico pelo menos com um ou dois da primeira fornada claro inscreves quatro e lá vais dois bom obrigado também a todos os que estiveram aqui hoje e aos que estão lá em casa a ver esta sessão obrigado pela excelente aprendizagem e partilha que tiveram aqui só vai ainda reforçar mais aquilo que é a responsabilidade da Católica Porto Visa School nesta formação das pessoas esperemos que esta primeira fornada seja rica para nós continuarmos a formar muitas outras porque na prática muitos daqueles problemas que nós falamos aqui hoje resolve-se com talento com formação com capital humano fica a responsabilidade do nosso lado fica o curso também com a informação para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco melhor a todos uma boa noite bom descanso uma regressa a casa obrigado tchau tchau